Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se afossa de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou E aí então desespero, rompo a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus é Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mandem a morte Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento E agora amar em segredos é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finge que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo Do amor mais amigo E me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto E chore seu preto sentido Depois disfarçando a frase seu marido Não deixe que os olhos comprem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos de ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amados, separados Pro resto da vida Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso num quarto Com grades de aço Estão dizendo que matei Por amor, por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Minha mente está apagada Hoje é dia do meu julgamento Tô doente Não lembro o passado Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é dia do meu julgamento Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir um caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Seu passe livre Você pode ir Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Meu bem Eu queria que você Voltasse ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Não vejo No espelho Os meus olhos Chorando Não vou na cozinha Pra não ver Dois capos Vazios na mesa Fazendo lembrar-me Com tanta tristeza Da última noite Em que nós Nos amamos Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece Do vento que está soprando E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece Do vento que está soprando E nas quebradas da noite E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá da rua eu via Quando o jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Na minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Beijo em seu tronco Se pode parasitas Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Da minha janela Só uma diferença Vai entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Ontem ela voltou A me procurar Pediu de joelhos O meu perdão O meu perdão Vi dos seus olhos triste O pranto rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus Eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Beijei seu retrato E chorei de dor Lá, 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 Como eu poderia arrancar a mágoa do meu coração, que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora, eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta, beijei seu retrato e chorei de dor Amém